O que o Real ainda está barato demais? Olha, o Real foi a melhor moeda do ano, tem tido uma performance melhor que os outros. Perdeu para o rublo, não é? É, perdeu para o rublo. Mas o rublo eu não sei, não sei o quão negociável está, a gente não acompanha de perto. Não posso estar falando alguma besteira aqui, mas... Verdade. Tirando o rublo, que tem tido uma volatilidade muito grande, o Brasil é a melhor moeda. Eu acho que a gente tem visto algum fluxo de entrada. A parte de, vamos dizer assim, greenfield, projetos mais persistentes, a gente tem de que o fluxo tende a se intensificar. Eu acho que tem uma parte geopolítica que vai fazer com que o fluxo se direcione mais para o Brasil. Eu nunca vi banqueiro central receber ligação de empresa americana dizendo que quer vir para o Brasil. Isso tem acontecido recentemente. Acho que eles tinham que ligar para o Montesano. Aliás, eu sempre passo o telefone do Montesano. Então, eu vejo isso. Então, acho que o fluxo, a gente fazendo o nosso dever de casa fiscal, passando essa mensagem de responsabilidade, conduzindo a política monetária, como diz assim, de forma vigilante, com cautela. Eu acho que a gente tem se diferenciado. Eu acho que a parte das críticas são injustas. Acho que tem sido feito um trabalho bom. A gente tem se diferenciado. Curiosamente, quando eu vou nos fóruns internacionais, eu escuto muito mais elogio do que nos fóruns locais, o que faz a gente pensar. Mas eu acho que o fluxo tende a se intensificar. O Banco Central não faz projeção de câmbio. Tem um tema de Petrobras, que tem uma operação relativamente grande, que impacta também. Mas eu entendo que o movimento de fluxo, tanto pelo geopolítico, quanto pelo que está acontecendo na parte macro, tende a favorecer um fluxo positivo para o Brasil. E vale ressaltar esse ponto que você falou. A gente também tem visto investidores visitando o Brasil, pedindo reuniões, querendo se informar que a gente não via há mais de uma década. Então, acho que parte por mérito nosso, e parte até pela situação geopolítica, realmente, se a gente conseguir tirar essas incertezas fiscais da frente, tudo indica que a gente deva voltar a ver o fluxo crescer.